Essa é uma mulher diferente? Essa é uma mulher de verdade. É uma mulher, uma mama universal, de carne e muita carne, por sinal. Aliás, tudo pesa muito, né? Eu tô sabendo. Depois falamos. Vai, conta como é que é essa mulher. E quando eu recebi o convite do Miguel e do Chaim, que é o produtor, o Miguel, o diretor e tradutor, eu fiquei com medo e também com uma vontade de criança de fazer. Aí, me dá um tempinho, deixa eu dar uma revisada. Eu já tinha visto o espetáculo na Broadway, peguei um outro vídeo da montagem inglesa, fui até Buenos Aires, tinha uma montagem lá, pra ver a dimensão das dificuldades, né? Porque o medo maior era... Era musical. Por ser musical. Cantar e dançar. Porque eu tinha visto, mas há uns anos atrás eu não sabia como... Mas é sempre um ator que não faz musical, que é convidado pra fazer. E, normalmente, comediantes. E eu assistia as versões e era sempre uma coisa agressiva. E nós, brasileiros, nós temos um know-how imenso, um negócio de travesti, né? Nós exportamos travesti, né? Você sabe disso. Exportamos e... Aí eu falei assim, não, não tem graça. Só o jogo do ator, um ator conhecido, fazer uma mulher, é pouco. É um personagem que, no Brasil, tem chance de dar muito certo essa peça se for uma história verdadeira. Se essa filha quiser mesmo entrar pra televisão, pra dançar, é o sonho dela. E essa mãe que tá em casa gorda, envergonhada, com aquele sobrepeso, não sei o quê, também for de verdade. Se a plateia acompanhar essa história, nós ganhamos essa história. Passamos a mensagem, enfim. E também tem a coisa dos negros e tudo mais. Então, acho que o Miguel foi inteligente na tradução. Ele colocou Baltimore como algo universal, né? E essa mãe, eu acho que veio a calhar dentro desse clima que ele tava querendo passar. Uma mãe de verdade. Aí me interessou. Sabe o que que eu gostei muito em você? Eu imagino que tenha sido uma decisão sua, de acordo com o Falabella. Você não mudou a voz. É, muito pouco. Pouquíssimo. Você não faz uma coisa, não só é falso. É, senão falso e caricatural, né? Não era o que interessaria. Porque se essa mulher passa de verdade, as pessoas assimilam. E é isso que interessava a gente.